Anúncios 75% aproveitáveis. O que é isso, né, Ale? Existe esse termo anúncio aproveitável, né? O que é isso? Tô falando de aproveitar o anúncio. Pra gente ir pra outros canais, se você aprende isso no começo, tua vida fica muito mais fácil. Existem formas de você já cadastrar o teu produto, tá? Tá? Seguindo alguns fatores e algumas coisas, e ele vai estar 75% aproveitável pra um canal. Tá? Por que 75% e não 100%? Os anúncios que você faz pra B2W, eles são 100% aproveitáveis, se você tiver integrado, pro Magazine Luiza. Cadastrou o mouse lá. Pum, vou pegar o meu mouse, vou mandar pra uma Galú. Agora, onde que ele vai ser 75% aproveitável? Lá no Mercado Livre, porque o Mercado Livre tem prêmio, tem clássico, piririm, porolá, porurum. Tá? Outro ponto. Cadastrei primeiro no Mercado Livre, Ale, ele vai estar 75% aproveitável pros outros canais, porque vão faltar algumas informações que eu vou colocar aqui. Ah, não, Ale, eu vou cadastrar no meu hub, vou mandar primeiro pro Mercado Livre, mas já quero fazer certinho. Você consegue fazer ele já no modelo 100% aproveitável pra B2W, pra uma Galú, pros outros canais, e mandar primeiro pro Mercado Livre. Tá? Como que a gente cria, em três passos, um padrão 75% aproveitável? Eu falei disso na primeira aula, tá? Vou retomar, porque é importante agora e pertinente a evolução de vocês pra outros canais. Tá bom? Primeiro, padrão de fotos. Tá? Esse é o primeiro ponto, 1.200 por 1.200. Beleza? E a primeira foto com fundo branco. Ah, Ale, o meu segmento aceita a foto com fundinho meio cinzinha e tal, agora só um ponto. Seu produto é muito claro, seu produto é transparente, tá vendo? Ele some, né? Se eu tirar uma foto num fundo branco, isso aqui some praticamente. Aí, nesse caso, você pode usar o quê? Um cinzinha no fundo. Tá uma mera igual aqui, né? Tá ruim igual. Mas, Churci, você pode usar um fundinho cinzo, o Beto tá rindo. Pode usar um fundinho cinzo ali, cinzinha. Tá? Pode usar um fundinho palha, bege. Hoje, hoje já é liberado, tá? Mas evite, na primeira página, ambientes muito complexos. Por quê? Porque nem o Google gosta, tá? O Google está aceitando hoje, mas antes, você nem iria pro Google Shopping, tá? Se a gente tivesse essa situação. Então, primeiro ponto, foto, tá? Foto mesmo, beleza? Foto de qualidade 1.200 por 1.200. Ale, por que 1.200 por 1.200? Primeiro, a maior parte dos marketplaces, eles exigem uma foto quadrada. Então, 1.000 por 1.000 era o que a gente mandava antes. Aí, o Mercado Livre começou a falar, não, Alexandre, você tem que ter foto 1.200 por 920 pixels. Aí, eu falei, cara, é difícil eu pegar todas as minhas fotos, ter ela 1.000 por 1.000 com o canal, 1.200 por 920 para outro canal. Aí, o Danilo Salvaini, que é nosso aluno no Autoverforce, falou ali, vamos ter 1.800 por 1.800, eu estou fazendo e está dando certo aqui. Falei, legal, agora é tudo 1.800 por 1.800. E aí, nós fomos pro Carrefour. O Carrefour, o lado máximo, né, da foto é 1.200. E aí, ele não aceita a foto 1.800 por 1.800. Aí, a gente testou 1.200 por 1.200. O Mercado Livre não reclamou, nenhum outro marketplace reclamou e serviu pro Carrefour. Então, aí, a gente adotou como padrão 1.800 pixels por 1.800 pixels, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Segundo ponto para você ter um anúncio 75% aproveitado, tá? Descrição sem informações aqui da sua empresa. Ou itens, links, itens ou links que, opa, ou links que se aplicam apenas ao Mercado Livre, tá? Por que isso? Porque é muito comum quem vem da cultura Mercado Livreana colocar ali, tipo, Somos uma empresa Platinum, com 50 anos e blá blá blá, com 70 anos e blá blá blá. E aí, o cara coloca isso no começo da descrição, fala o Jesus Cristo, cara. Parece casamento de família antiga, né? Que vinha e falava, não, eu tenho um gado. Nem importava quem era o marido, a noiva e o noivo, né? Era, não, as minhas terras, o meu nome, eu sou Pereira Couto, não sei o quê, sou não sei o que lá. Não, tá? Descrição, primeiro de tudo, tá? É qual problema você resolve. É o primeiro bloco da tua descrição. Ninguém compra o teu produto porque ele é da marca blá blá blá. Você compra o produto porque você está buscando uma solução para algo que você precisa. Se é uma roupa, você quer ficar bonita, beleza. Se é uma roupa, tem um tecido especial, beleza. Se é um carregador, carregar o meu celular. Então, primeiro de tudo, se é um creme, se é um creme para pele, se é uma pomada, cara, o que ela resolve? Tá? Depois, o que a gente coloca? Ficha técnica, né? Informações técnicas. O Mercado Livre hoje já tem o campo, os outros canais não têm tantos campos, ou é muito manual. Então, você já põe na tua descrição, descrição técnica. Aí sim, eu vou lá, pô, o carregador carrega, legal. Então, qual o tamanho desse carregador? Pô, um metro e meio. Ah, legal. O tipo é C mesmo. Pô, que bom. Ah, qual que é a amperagem? Qual que é a voltagem? Qual que é a... Beleza. Tá? Isso é mais um ponto. E aí, por último, pode ter informações da marca. Por que não da sua empresa? Em Marketplace, que tem buy box, pode ser que a tua oferta não suba, ou pode ser que eles mudem, ou pode ser que suba, mas aí independente se é você entregando ou não, fica lá aquela descrição e depois você vai ficar bravo, porque não é você que tá entregando, você perdeu a buy box pra ui. Então, se eu não faço uma descrição como essa que eu acabei de falar, na hora de mandar pra outro canal, você precisa entrar em todas as descrições pra arrumar ela, ou fazer via planilha, mas tirar tudo dela pra arrumar. Tá? Então, esse é o segundo passo que a gente tem. E o terceiro passo, aqui, aí tem dois caminhos, tá? 60 caracteres de título, ou 100 caracteres de título. O que eu tô querendo dizer aqui, tá? Mercado livre, aceita só 60 caracteres. Todas as outras palavras que são interessantes, a gente falou na primeira aula, quem perdeu assiste, mas elas vão pra sua ficha técnica. Bom, beleza? Outros canais, sem caracteres, e usa todos, gente. Uso 100, eles aceitam até mais do que 100, mas usa 100 que vai aceitar em todos, tirando o mercado livre. Por que que eu vou usar 100, Ale? Porque o título é a maior fonte de indexação no resultado de busca dentro do marketplace daquele produto. Tá? Feito esses três passos, pronto. Né? Você tem um cadastro 75% aproveitado nos marketplaces. Tá? Então isso é bom. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.